Faz o hino para iniciante, o hino 260, lembrando que, ó, pega uma canetinha colorida, colore o Mi, o Lá e o Si, porque o Mi, o Lá e o Si são bemões, ó, esse é o Mi, esse é o Lá e esse é o Si, tá? Então, dá uma coloridinha nele aí, não vale tocar em inário de músico, tem que ser inário de organista, capa cinza, que senão vocês vão confundir, tá? As na hora de tocar, então não pode. Marca o nome das notas, ó, vou dar uma paradinha no vídeo, vocês congelam o vídeo aí para copiar o nome da nota, vai lá. Ó, Mi, Fá, Fá, Sol, Mi, dá uma paradinha, vou dar uma paradinha no vídeo, vocês congelam para copiar o nome dessas notas aqui, tá lá? Lá, Si, Do, Sol, Fá. Vamos lá. Agora vamos para a mão esquerda, que não pode deixar de copiar. Sol, Si, dá uma coloridinha nesse Si, igual você coloriu o Dó, dali a mesma cor. Si, Do, dá uma paradinha no vídeo para você copiar. Isso aqui é a mão esquerda, claro, de Fá. Fá, Si, Lá, Si e Si. Copia certinho. Agora você vai ligar. Essa nota aqui, você vai tocar junto com esse Sol aqui. Esse Fá, você vai tocar junto com o Si e esse Fá aqui também. Então, esses dois Fá é junto com esse Si. Esse Sol é junto com esse Si, esse Mi é junto com esse Sol. Esse de macaco aqui é Sol. Esse Lá é junto com o Dó. Esse Si é junto com o Si. Esse Dó é junto com esse Lá. O Sol aqui de cima junto com o Si. O Fá junto com esse Si. Faz essa ligação. E aí, essas duas notas têm que ser tocadas junto. Quando você der o Sol aqui, você tem que dar o Mi junto. Tá? Tem que ir direto, ó. Tá? Tem que ser junto. Um, dois, três, toca os dois juntos. Sol e Mi. Isso. Quando você pegar o Si aqui, você pega o Fá aqui na mão de cima. Tudo junto. É junto, tá? Isso. Aí, você faz. Conta um, dois aqui nesse Fá. E um nesse aqui, ó. Um, dois, um. Ou um, dois, três. Um, dois aqui. Três aqui. Tá? Um, dois, três. Quando você pegar o Sol, você continua no Si. Quando você pegar esse Mi, você toca ele junto com esse Sol. Esse Lá, você vai tocar junto com o Dô. Esse Si junto com o Si. Esse Dô junto com esse Lá. Esse Sol junto com esse Si. E esse Fá junto com o Si. Então, são tocadas duas notas ao mesmo tempo. Pra isso, a gente vai treinar um pouquinho a mão esquerda primeiro. Tá? Você vai colocar esse dedo aqui no Sol. Ó, é o segundo Sol do órgão. Primeiro Sol, segundo Sol. No teclado também você pode fazer. É o segundo Sol do teclado. Sol. Si bemol aqui em cima. Si de novo. Sol. Abra o dedinho e pega o Dô aqui de cima. Si. Lá bemol. Si de novo. Si de novo. Isso. Vamos de novo. Sol. Si. Si. Sol. Dô. Si. Lá. Si. 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 Tá? Treina bastante. Aí, quando vocês forem tocar, vocês primeiro precisam olhar a nota de baixo. Pra depois olhar de cima. Nunca olha o de cima pra baixo. Sempre é de baixo pra cima. Por quê? Porque a nota da mão esquerda tem mais nota do que a mão direita. Então, precisa aprender a olhar primeiro em baixo. Sol. Mi. Si. Fá. Fá. Si. Sol. Sol. Mi. Dô. Lá. Si. Si. Lá. Dô. Si. Sol. Si. Fá. Tá? Nunca de cima pra baixo. Vamos lá. A mão direita, você vai pegar a Mi com o dedão. Fá. Sol. Tá aqui do lado. Mi de novo. Lá bemol. Si bemol. Dô. Sol. Fá. Isso. Na mão de cima, vocês copiam esse dedilhado aqui de rosa. Tá vendo? Dedo 1 no Mi. Dedo 2 no Fá. Dedo 2 no Fá. Dedo 3 no Sol. Tá vendo? Dedo 1 no Mi. Dedo 3 no Lá. Dedo 4 no Si. Dedo 5 no Do. Copia aí. Dedo 2 no Sol. Dedo 1 no Fá. E mão pra que é isso? Sabe quando as organistas tocam e não olham pra mão? Elas olham pro inário, por causa dos dedinhos aqui, ó. E aí, vocês têm que seguir esses dedinhos nas notas. Então, o dedo 1 é esse, o dedão. Esse é o dedo 2. Tá pedindo ele no Fá. Esse é o dedo 3. Tá pedindo ele no Sol. Esse é o dedo 4. Tá pedindo ele no Si. E esse é o dedo 5. Tá pedindo ele no Do. Só que também pode mudar, ó. Dedo 2 tá aqui nesse Fá. Dedo 2 tá aqui nesse Sol. Eles mudam de lugar. Tá? Então, é isso aí. Se você prestar atenção nos dedinhos, você aprende mais rápido. Aqui você vai usar dedo 2 no Sol. Tá? Da mão esquerda, dedo 2. Dedo 1 no Si. Dedão no Si. No Si continua dedo 1. Dedo 3 no Sol. Dedo 1 no Do. Dedo 1... Aí você coloca dedo 1 no Do. Pula pro dedo 1 no Si. Dedo 2 no Lá. Dedo 1 no Si de novo. E o Si. Tá? Então, vamos lá. Mão esquerda. Dedo 2 no Sol. Dedo 1 no Si. Si. Dedo 3 no Sol, ó. Do. Dedo 1. Si. Lá. Si. Lá. Isso. Já que a gente vai aprender o hino, a gente vai aprender do jeito certo. Tá bom? Não pode usar qualquer dedo, porque senão você fica procurando onde tá a nota. Esses dias minha aluna gravou um áudio e mandou pra mim. Aí eu falei assim, você tá tocando errado, né? Aí ela falou, como que você sabe que o dedilhado tá errado? Eu falei, porque você parou. E era áudio, não era nem vídeo. Então, a gente percebe quando o aluno erra, quando toca dedilhado errado. Tá? Então, dedilhado é importante. Dedo 1 no Mi, mão direita. Dedo 2 no Fá, ó. Fá de novo. Dedo 3 no Sol. Dedo 1 no Mi. Isso. Dedo 3 no Lá. Dedo 4 no Si. Dedo 5 no Dó. 2 no Sol. Dedo 1 no Fá. Isso. Aí treina bastante, bastante mesmo. A mão esquerda, principalmente, que é a mãozinha mais chata. Aí agora vocês vão tocar Sol na mão de baixo e Mi na mão de cima. Vamos lá? Os dois juntos. Um, dois, três. Isso. Sol na mão de baixo e Mi na mão de cima. Eu tô usando esse dedo, mas tá errado, tá? Vai lá. Sol embaixo, Mi em cima. Agora vocês vão tocar Si na mão de baixo. Esse Si aqui. E o Fá na mão de cima. Junto. Vamos lá? Segura o Si embaixo e dá mais um Fá em cima, ó. Segura o Si embaixo e faz o Sol agora. Segura o Sol na mão de baixo e dá o Mi na mão de cima. Os dois juntos. Eles são dados juntos, ó. E aí agora vocês toca o Dô na mão de baixo. O Dô da mão de baixo junto com o Lá da mão de cima. Treina aí esses dois. O Dô de baixo e o Lá de cima. Isso. Vão um de cada vez, ó. Aí vocês pegam o Si na mão de baixo e o Si na mão de cima. Toca os dois juntos, ó. Isso. Pega o Lá da mão de baixo e o Dô da mão de cima. Os dois tem que ser tocados juntos. Isso. Aí vocês vão pegar o Si na mão de baixo e o Sol na mão de cima. Junto. Si e Sol. Isso. Aí vocês vão pegar o Si na mão de baixo e o Fá na mão de cima. Aí vocês vão treinando assim. Volta aqui do começo. Vão fazendo bem devagarzinho. Igual eu expliquei. Aí vocês vão pegando bem o jeitinho de como toca o hino. Tá? Bem devagar. Não precisa pressa. Porque a gente tá aprendendo agora. Com paciência. Tá? Quem tiver muita dificuldade. Senhor me ensina, me ajuda aqui. Tá? É só os primeiros passos pra aprender o hino. Depois a gente aprende. Depois a gente aprende o restante. Aí vamos lá, ó. Sol aqui. Mi aqui junto, ó. Si. Desce porque é a mão de baixo. E Fá, ó. Segura o Si aqui embaixo do mal Fá, ó. Si e Fá. Sol e Mi. Do e Lá. Si e Si. Do aqui, ó. E Lá aqui embaixo. Si e Sol. Si e Fá. Ó. Pegar. Entendeu? Bem devagacinho. Pedacinho por pedacinho. Decora bem a nota. E aí fica fácil. Num outro vídeo, pra esse vídeo não ficar muito grande, eu faço mais um pedacinho desse hino, tá? Deus abençoe.